Mínima de 19 graus e máxima de 30 graus são as temperaturas para hoje aqui em Três Lagoas, na capital da celulose. Gente, ontem no final da tarde, quem é traslagoense, acostumado com o calor, viu que deu uma esfriadinha ontem, um ventinho gelado, por assim ó, um piscar de olhos eu pensei, gente, será que tá vindo frio de última hora? Mas não, hoje o dia já amanheceu com o céu aberto, solzinho aí, não tão calor, mas com um solzinho aí pra esquentar a gente. Vamos saber como que tá o tempo lá fora? Meu diretor, olha só, aqui em Três Lagoas, essas são as imagens do primeiro horário aí de manhã, nós tivemos um céu nublado, o sol tava meio escondidinho ainda, Olha os pássaros ali, olha, já contemplando esse climinha gostoso aqui em Três Lagoas nessa manhã. Como eu disse pra vocês, hoje a mínima foi de 19 graus e a máxima, gente, chega aos 30 graus. Porém, né, chegando aí no próximo ao horário de almoço, a sensação térmica é de que esteja aos 33, 34 graus. Então, essas são as nossas imagens, né, do nosso cartão postal, até as capivaras ali aproveitando esse climinha. Então, vamos saber como que fica amanhã, quarta-feira, aqui para Três Lagoas, né, as temperaturas, e também para as cidades vizinhas, nossa, aqui como Paranaíba, né, Inocência, enfim. Começando aqui por Três Lagoas, sol entre nuvens e aí a mínima é de 20 graus, máxima de 31 graus. Brasilândia, mínima de 20, máxima de 30 graus e Água Clara, mínima de 19, máxima de 31 graus. Vamos saber em Aparecida do Tabuado, por lá, a mínima é de 21 e a máxima de 31. Paranaíba, 19 graus, máxima de 30 e também Inocência, mínima de 20, máxima de 31. Gente, não tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas, o tempo continua seco. Não sei se vocês estão percebendo, a voz aí já está falhando, mas, né, tem um alerta para todo mundo cuidar da saúde, beber bastante água, né, tomar bastante líquido, porque, olha, esse tempo seco está judiando, viu, Israel Espíndola? Pois é, Dona Mari, eu acho que São Pedro está apenas fazendo um ensaio do que vai acontecer quando a chuva chegar, né? Só está nos enganando, né, porque o tempo fecha, nublado, fica naquela expectativa, vai chover, vai cair água, não, não choveu. Vai garoto, não, não garoto. Enfim, ô São Pedro, estamos aguardando aí a sua gentileza, manda água para nós, por favor, que realmente o tempo está seco. Então, vamos lá.